Fala aí galera, tudo tranquilo? O que eu falo com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos a mais um vídeo abrindo os nossos baús da semana E a gente vai começar aqui com o nosso Druida na Aliança, vamos ver se a gente trova alguma coisa boa, o baú dele é uns 460 Eu dou uma mítica 7 se eu não me engano e vocês devem estar se perguntando por que eu tô gravando de óculos escuros Eu também não sei, eu acabei de chegar da rua e deu um preguiço de tirar, eu falei vou gravar o óculos, vou tipo o Felipe Neto Não sei qual que é a pira desses YouTube de gravar vídeos de óculos escuros, eu nunca gravei e vamos gravar, né? Quem sabe daqui uns 10 anos a gente grava pintando cabelo de rosa também, nunca se sabe Mas mano, sejam bem-vindos ao canal, quem tá chegando a primeira vez aí por esse vídeo, eu sou o Hooligans Se você puder se inscrever, temos conteúdos de World of Warcraft, Battle for Azeroth, Shadowlands Estamos fazendo um monte de coisa bacana, deixa eu só, enquanto a gente vai conversando, eu vou chegar com o meu personagem ali Pessoal falando que eu ando com a montaria normal, rapaz, aqui não, aqui eu ando com... Deixa eu só pegar isso aqui, porque eu quase nunca logo Vou pegar essa missão aqui e já pegar outra Porque o druid geralmente eu faço a mítica dele da semana e depois não logo mais, né? Porque eu fico jogando mais com os meus personagens da horda Tô fazendo mais esse aqui, porque esse aqui é pra poder liberar os... Nossa, olha o tanto de coisa que eu tenho É pra poder liberar o Almirantado Proudmoor Uma hora a gente consegue, mano, mesmo jogando pouco, uma hora dá certo Vou entrar aqui na nossa casinha Forma de feral E, mano, só pra lembrar, a mítica que a gente fez com ele foi uma mítica Angra 7 Angrinha do Facão 7, vamos ver o que vai vir Deixa eu só ver como é que tá, meu... Eu tô bem fraco com ele, 440, então praticamente qualquer coisa que vier aqui não sendo repetida é worth, tá? Não venha cajado, venha... Não venha calça, nem cajado, nem esse trem aqui também não Vamos abrir e seja o que Deus quiser E depois a gente vai pros nossos personagens da horda, beleza? Quem puder me seguir no Instagram também é pedro__huli E o que que veio? Um cinto, um cinto é ótimo, um cinto é maravilhoso Meu cinto era 420, irmão Aí já começamos com o pé direito, ritual do caos Aí a corrupção não veio meio muito nice, não? A chance aumenta... Cara, muito difícil ler com o óculos escuro, né? Verdade 96 de corrupção Mas esse ritual do caos grau 3 Eu acho que eu vou tirar ele porque minha capa tá 470, né? Eu vou deixar ele assim meio corrompido, ele fica até vermelhão, ó Quando ele tá com a corrupção muito alta Mano, entrar com isso aqui em a dungeon é pedir pra ir pro Beleléu, né? Mas já tivemos sorte, cara, subiu de 440 pra 443 com um único item Muito, pretty good job so far Depois eu vou... Eu vou lá e vou tirar a corrupção, mano Eu vou só pensar o que que eu vou tirar, mas eu acho que eu vou tirar aquela corrupção lá mesmo Vou mudar aqui pros Estados Unidos, né? Que agora a gente é youtuber international Youtuber from World of Warcraft, Blizzard Entertainment Estamos aqui agora... Mano, essa semana então vamos abrir primeiro o Paladino Depois o Dianabol Depois o Maui Depois o Xamã O Paladino Nossa, eu fiz... Erudir do céu, véi Que pedra foi essa que a gente fez? O cara da guild aqui, ele queria fazer uma pedrinha comigo A gente precisava fazer uma 10 A gente foi e falou, ah, vamos fazer uma pedra 11 E aí a gente fez a pedra 11 Mas o Tank queria cagar a regra em tudo Não tinha que fazer do jeito que ele queria O Healy era um doido de 470 Que não tava curando porra nenhuma E foi só tristeza Ó, ele deu... Nossa, bem que ele deu um overall... Tá até aqui na tela, pra não dizer que eu tô mentindo Um overallzinho de 38k, humilde, com uma pedra 11 Tranquilo É... Até que tá bom, né? Geralmente eu faço overall de 40k Quer dizer que a galera não tomou tanto dano E ele... Mas, mano, os pull lá tudo torto Véi, eu não gravei porque senão era só tristeza Meu pala não tá batendo mais como batia antigamente É porque eu tirei devastação 3, véi A pior coisa que eu fiz na vida com esse paladino aqui Foi ter tirado devastação E aí ficou essa 12 oficina aqui Que a gente fez, mas quebrou Que era até o erudio que tava aqui do lado, mano Juro, possês Mas é um hunter É um hunter? Não dá pra ver? É verde Os óculos escuros ficam... Fica tudo na mesma cor E dropamos um sim 1% de melhoria 470 470? Ué? Ah é, né, velho? Pera, a 7 é 460 470 já tá... Pretty good Grave, aumenta 60% de quantidade de acerto crítico Não tá ruim não, véio Outro escudo meu 1% de melhoria Pá 18 de corrupção Aumentou... Mano, foi bom Não foi ruim não Não estourou minha corrupção Pá Eu vou deixar esse gravezinho 1 aqui O escudo é acerto crítico Maestria Perfeito, velho Perfeito Aí eu perco aceleração e maestria Continuamos com 471 de item level Paladino, você... Não foi bom, mas também não foi muito... Tipo, não foi muito ruim, mas também não foi, né? Tá beleza O Paladino tá a responsa Lembrando que essa semana começa a caminhada temporal Com quem tá upando os personagens Queria agradecer a galera da guild aí Que tá jogando no Discord lá O pessoal tá alugando toda noite Mano, um salve pra vocês A gente jogou junto ontem A gente upou Eu... Cara, eu tava 88 Eu peguei 5 níveis jogando com os caras Eu nem vi eu upar Porque a gente tava trocando ideia Ouvindo música no Discord Então foi muito bacana Se você quiser entrar pra nossa guild também Basta você aplicar pra guild Dream do Dream Eu vou mostrar pra vocês aqui na prática Vamos entrar no Dianabol E o Dianabol é da hora, mano Porque com o Dianabol Eu fiz uma pedra de tanque Não sei se vocês viram o vídeo aqui Tava eu e o Paladino, o negro O Aquiles A gente fez uma pedra Ele foi dando as calas pra mim E eu tanquei lá E a gente conseguiu timear a pedra O vídeo tá aqui no canal Se eu não me engano Uns dois ou três vídeos pra trás desse aqui É só você ir na playlist E, mano Tancar de guerreiro é amor, né, véi? Ainda mais quando você tá com o ânimo da vida e da morte Puta que lá, merda Que coisa boa Aqui, ó Ele até... Ó, o Aquiles que tava curando Fez 39k de overall O cara bateu 53 E eu, humilde, bati mais que o Warlock, véi Eu bati mais que o Warlock Não é possível O D-Tank Isso porque eu não tenho devastação no meu set, hein Podia dropar alguma coisa de devastação Então, vamos ver aqui Se você quiser entrar pra guild Lembrando que é só apertar a tecla J Ela chama aqui, ó Dream do Dream Você vem aqui em localizador de guilda Procura aqui Dream do Dream Do jeito que tá escrito ali Dream do Dream E aí vai aparecer a guild Você dá um procurar Vai aparecer aqui E você dá um apply nela Tem 38 pessoas online nesse exato momento Dá um J... Não, 38 pessoas online Não, tem 30... Ué, não tem de nada O que é aquele 38 lá? Tá bom Aí eu venho aqui, ó Venho aqui em candidatos E eu só aceito a rapaz O pessoal geralmente tá criando char novo Na área 52 Pra poder jogar junto Então não tem muitas pessoas 120 ainda na guild Mas se você colocar seu char Por favor, up ele Pra gente poder fazer o mais conteúdos Late game possível Tô querendo armar com a galera Pra poder fazer um Antorus mítico Pegar o transmog do xamã Tem gente que quer transmog do druida de lá Então a gente tá fazendo bastante coisa E todo dia, geralmente Ou eu entro pra jogar um pouquinho com a galera Ou eu entro pra trocar ideia Ou eu não entro Mas o meu espírito tá lá E aí funciona mais ou menos assim, mano Aqui ó, o guerreirinho tá assim Eu tô com vontade de tankar todas Acima de 10 com esse guerreiro aqui agora Eu acho que toda semana Eu vou tentar tankar uma pedra E vou fazer o baú dela como tanque Já larguei mão de jogar de DPS de guerreiro Já desanimei Mas é gostoso também, galera Então se você tá querendo um guerreiro Pra jogar de DPS Mano, é muito bom Muito bom Principalmente fúria Que ataca freneticamente E armas bate mais um pouquinho Mas também É legal Meu Deus Eu não tô conseguindo respirar Uhul On fire hoje, meus amigos Estamos aqui com a Capelo 11 Então foi a que eu tanquei O que que precisaria vir pra nós de bom Basicamente eu tenho tudo Uma arma, mano É uma arma É só o que eu peço Uma arma de uma mão Deixa eu ver se a especialização de saco Tá com muita proteção Se vier uma arma de uma mão Worth Dwarf É a única coisa que eu preciso Que venha lindamente E eu acredito que vai vir Confia no coração das cartas É, vem sim Uma arma de uma mão Eita porra Herói com incursão Ah, guild Dream do Dream fazendo incursão A galera jogando junto Coisa maravilhosa Obrigado, gente Por estarem apoiando aí O nosso conteúdo 4,65, velho O Braçadeira Vem uma Braçadeira Você fez desabilidade Sem chance de aumentar 523 Só maestria por 10 segundos Muito bom Maestria dá o que no Guerreirão? Aumenta em 10,7% Sem chance de bloqueio Maestria é bom, velho Maestria é muito bom Só que aí eu tiraria O Trinket do 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 Raph Um heróico, cara Que é o que proca aceleração E a asinha, né Os ataques Tem chance de considerar Você acerto crítico Se eu equipar esse aqui Eu vou tankar mais E esse aqui tem corrupção Pelo menos, né Deixa eu ver se eu vou ficar Muito, muito corrompido Ah, não Tô viajando, velho Não é Trinket Ô, burro Não, esse aqui tá melhor É o mesmo item Só que um tem corrupção O outro não 4,65, 4,65 Aceleração e versatilidade Só que esse aqui Dá o Versátil 2 E esse aqui daria O Mente Afiada Não sei qual dos dois Utilizar, gente Juro pra vocês O opção fica em 40 Certinho Se eu uso ele Vamos ter que testar, né Em 40 já começa a aparecer O carentão lá Pra poder correr atrás da gente Não sei se é viável Mas, mano Precisamos dropar uma arma Pra poder ficar bonito Eu não vou Vou deixar o outro mesmo Guerreirinho Infelizmente você não Atendeu as expectativas Você foi Desqualificado Vamos ao Monk Nosso amigo Maui O Maui Eu joguei pouco com ele Essa semana Porque depois que eu descobri Meu amor pelo Xamã Healer, velho Falar pra você Eu tava jogando ontem Eu vou Vou explicar Quando eu chegar na vez do Xamã Eu vou explicar pra vocês O que aconteceu Mas, mano Esse aqui eu fiz uma quebrada também Se eu não me engano Eu fiz com o Kempa Ele tá com 1107 de Yô Meu Xamã já tá com 1606 Pra vocês irem do tanto Que eu tô jogando com ele Eu fiz uma terra podrezinho 10 de leve Não sei Eu acho que a gente fez no tempo Será? Eu não sei onde que eu olho Pra ver se fez no tempo, mano Mas se eu tiver aqui 10 no tempo Angra, Angra Não atualiza isso aqui Tá 9 ainda Vai entender, né Eu não lembro se foi no tempo Ou se não foi É A gente fez com 31,09 Foi no tempo 33 Ué Nível 10 33, 32 Eu acho que foi no tempo Ó, o Brino que tava tankando Ah, então eu fiz com o Brino E com o Malek Ou É, não sei Só com o Brino Talvez Não sei, mano Vamos ver o que eu preciso Dopar com esse boneco aqui Pra ver se a gente fica Um pouquinho mais forte 4,65 Talvez um anel Nossa, os trinkets Esse trinket meu aqui Tá na hora de trocar ele já, velho Sinceramente pra vocês Ou então essa coisinha aqui Arma eu tô muito Mano, eu tô muito bem de arma, velho Com esse boneco aqui E com o xamã também Se eu quiser usar arma secundária Eu posso utilizar Porque eu tenho essa aqui E essa outra Mano, com meus healer Eu dropei arma muito fácil Eu tive muita sorte Pra poder pegar Agora eu não sei Com o paladino O guerreirão Que ia pra tankar Ele tá meio triste Meio capenguinho Ah, ó Falando em arma Falando em arma Essa massa eu já tenho, velho 4,65 Ela veio com o expedito 2 Eu tenho ela aqui Sem nada Nossa, eu tô, né Com o fire, ó Tem cajado Tem arma de todos os tipos Estilos e tamanhos Olha aqui, velho Só de 4,65 Aí se eu botar 4,65 Meu cara De 470 Ele vem com o apêndice retorcida Isso aqui vem com o que? Expedito Mano, o expedito é bom, velho Apêndice retorcido Tem a chance de gerar tentáculos Estereações mentais no alvo Mano, eu Pra healer Eu acho que seria melhor Usar isso aqui Com isso aqui Ah, mas estrelas infinitas não, pô E a corrupção vai pra 53 Aí já fica zoadinho Zoadinho Não sei que combo fazer Mas ele fica bonitão Quando a gente coloca a massinha nele É que essa corrupção Não deixa a gente, né Ser feliz Ele fica bem escuro e tal Mas Acho que eu vou continuar Utilizando meu cajadão, velho Acho que eu vou Acho que eu vou continuar Com o cajado power Cajadão 470 E pá Ele fica E ele fica bonitão Com o cajado, mano Monk eu acho que combina com o cajado Já o xamã Não demos sorte Cara, esse O único que deu sorte até agora Parece que é o druida, né Mas o druida é muito fácil dar sorte Porque ele não tá nada equipado Então Essa aqui vai ser a cereja do bolo Mas por que eu tô com Que doideira Por que eu tô de Ai, cara Mano, quase que eu fiz merda, hein Quase que eu fiz merda Ele tá com um elemental Por isso que ele tá de cajado Por isso que ele tá de cajado Porque eu ia gravar um vídeo Jogando de xamãzinha elemental Pra vocês, né Pra gente Porque eu não sei se vocês já assistiram Num vídeo que eu postei hoje ao meio-dia Eu gravei Mais uma parte das missões de Shadowlands E eu tava de xamã elemental Então eu mudei aqui E importei ele pra lá Pra poder começar Fazendo os treinos Deixa eu só Voltar ele pra Restoration Volta pra restauração Updex Não tem estresse Pronto, estou em restauração Aí o que eu faço, mano Pra poder facilitar a minha vida Eu clico aqui E clico aqui Não, peraí Deixa eu salvar esse set Como Vocês podem fazer isso aqui Pra facilitar quando vocês Foram trocar de set Tá, mano Isso aqui é uma Super dica útil Não sei se vocês já viram Outros streamers fazendo Mano, salva demais Eu não sei qual Bagulho utilizar Colocar Esse aqui Elemental Aí você salva aqui Pá Você salvou um set Por exemplo E os itens tem que estar Na sua bag, né Tá vendo que Quando eu mudo pra healer A setinha pra todos De melhoria fica aqui Aí eu só clico em healer E clico em equipar Ele equipa todos Simultaneamente Tá vendo As setinhas todas Sumiram aqui E eu tô com os meus melhores Itens pra poder jogar de coisa 29% de acerto crítico E 73% de maestria Eu tinha que tirar Esse bloqueio aqui Dá um jeito de aumentar A aceleração E versa, mano Porque, né O menino tá capenga A versa aumenta a cura base E a maestria Aumenta a cura que você dá Quando o cara tá com pouca vida Então, por isso que a galera Fala xamã Porque o xamã Ele cura muito mais Quando ele tá com As pessoas estão com vida baixa Quando eles estão quase morrendo E realmente é verdade Em raid, velho Eu já cheguei a curar 140k da moçada Mano, é muita coisa, velho É muita coisa Vamos Abrir o baúzinho aqui O nosso final baú E vamos ver O que a gente precisa A gente tem uma 15 nele, né Vai vir um item 4, 7, 5 Porque toda semana agora Eu vou fazer um ar 15 Com esse menino aqui E eu quero muito Fazer todas as 15 Pra poder pegar O... A montaria, né Você ganha um ative Um ative e uma montaria Montaria feia pro bosta Uma cobra lá Estila do Nozode Mas é... É empater E outra coisa que eu quero muito Conseguir também Antes do final da expansão É pegar o AOTC Que é só matar o Nozode No heróico Então pra isso Eu tenho que upar um pouquinho A minha capa, né Um pouquinho vários tudo Porque ela tá level 4 ainda Pra poder fazer o Nozode E aí fazendo no heróico Eu acho que é possível, gente É possível A gente pode até fazer aqui Junto com a guild Essa live na quarta-feira Agora eu acho que eu vou fazer Live do Shadowlands Caso eu não faça uma live Do Shadowlands Eu posso fazer uma chave Uma live fazendo um conteúdo heróico Na... Na raid pra nós Vamos ver o que vai acontecer A gente decide na hora E eu dropei esse escudo, velho Ele tava faltando Eu tava usando o cajado nele, né Que é o cajado que vocês viram No elemental Esse aqui, 460... Não, isso aqui é pulso Eu vou usando o cajado 460 Ele tá aqui na bag Em algum lugar Escondido, camuflado Não vou achar agora Porque, ó... Aqui, olha aqui Nossa, óculos... Meu Deus do céu Chega de óculos escuros, né, gente Não tô enxergando direito Não, mentira Eu comecei com óculos escuros Eu vou terminar com óculos escuros Meu zóio tá pequenininho É... O que eu tava falando? Eu fui fazer... Vou contar essa história pra vocês Rapidinho Antes da gente abrir o baú aqui Que isso aqui eu certeza Que vai dar sorte pra gente Dorpar um item muito bom É... Eu não sei se vocês conhecem Um streamer AI Online É... Eu tava na live dele lá E ele tava montando um APT Pra ruxar os Nilba lá E ele me chamou Eu falei AI AI, você tá precisando de um healer? Ele falou assim Então, eu tô precisando de um healer Aí ele falou Logo aí Aí eu loguei E a gente foi fazer a pedra Eu tenho até o vídeo gravado Eu gravei Gravei a voz dele no fundo Mas tipo Não vou postar, né? Só pra ter como Fonte de inspiração Vamos dizer assim E... Mano, o cara faz uns Pum muito Porque ele é muito forte, né? E eu tentando curar a galera E tipo A mana esvaziava E acabava E foi um sofrimento A gente conseguiu Timar ela Mas é... Passei um pouco de vergonha Confesso pra vocês Não sei se vocês viram a live Mas no final A gente dropou esse escudo 465 aqui E aí possibilitou a gente Poder usar uma arma De uma mão E o escudão Aí eu acredito Que o transmog Fica bem mais bonito, né velho? O transmog Fica bem mais presente E é essa a história Da carochinha Que eu queria contar pra vocês Antes de abrir o nosso baú De level 5 Que isso? Cruza os dedos, moçadinha Vamos ver o que vai vir Vai vir muito resíduo Pra gente poder trocar Os traits à vontade lá Opa, veio um bagulho Diferente Totem Voodoo Heavy Checa Que isso? Berlock Totem Voodoo Cura 1600 pontos de vida Do alvo A cada 0,4 segundo Até 13 vezes A cura começa fraca Mas aumenta com o passar do tempo Aí, velho 475 475 475 Meu berlock 460 Eu acho que já vai rodar Qual que é o berlock de 475? Não, calma O que é um berlock? Vamos ver no lugar De que ele vai É, ele equipou justamente No berlock do Do Esse aqui eu acho que Dropa do malte Cara Esse aqui é do malte Vai ficar em gastizinho Esse aqui é muito bom Pra recuperar a mana Eu vou deixar ele aqui Pra poder utilizar ele Quando eu for recuperar a mana E os baratos, né? Tem que deixar ele aqui Na bag E esse aqui Aparentemente Ele é muito bom Pra colocar uma cura Nos cara Subiu meu item level? Eu nem subiu meu item level, hein? Ou eu posso deixar os dois Se você quiser Você já não considera Eu posso deixar Pra recuperar a mana E pra poder Botar uma cura no cara Só que eu perco A chance de ganhar 972 de acerto crítico Que é coisa pra caralho, velho Então eu não confesso pra vocês Que eu não sei Não sei o que fazer Nessa situação Eu tenho um outro berlock 470 aqui Mano, o berlock Tá dropando a rodo Tá dropando a rodo Tá difícil chegar a 470 Por causa da capa Se a capa tivesse 500 Já Eu já teria 470 Já estaria 470 Com o xamã, mano Vou ter que fazer Isso essa semana urgente Mas tá foda Essas chaves aqui Tão custando caro Então Esse dá dano E esse cura E eu tenho que colocar Uma pedra Olha pra você ver Como é que eu tô vacilando Não tem nenhuma pedrinha Eu gastei toda a minha grana, velho Fazendo um mid Que eu ia se parada Com essa Com a galera Minha grana Esse era o meu char principal Ele tinha 120k Ele tá com 587 1500 eco de naialota 2150 resíduo titânico Que a gente ganhou Nessa brincadeira E aí veio uma Megamina 14 Megamina 14 É gostosinha de fazer, velho Confesso pra vocês Deixa eu ver se eu já até Não fiz ela aqui Masmurras Masmurras Aí eu acho que eu já até Aqui eu já até tenho Uma Megamina 14 E no tempo Bonitinha Gostosinha Eu vou botar ela pra jogo Essa semana aí Só que essa semana Tá tirânica Enraivecedora Puta, né? Tamo fodido, velho E os boss Tão mais forte Forte pra caralho Pra fazer pedra alta O... Enraivecedora Fica uma Influenza Quando os inimigos Chegam a 30% de vida Eles causam 100% A mais de dano Pro healer Isso aqui É foda Tem que matar muito rápido E ao mesmo tempo Que tem que matar muito rápido Também Porque o tanque E quem tomar dano Vai se tacando Essa necrótica aqui Então é uma semana Muito boa Pra DPS Alto Burst E essas coisas Então a gente tem que procurar Montar PT sempre Com dano muito alto Infelizmente PTs com a galera Sendo carregada Vai ser um pouco mais difícil Porque é semana De matar os mobs Muito rápido, né? Então E essa aqui é uma 5 Mas eu fiz uma 15 Já aqui Eu não sei porque Que atualizou Não atualizou Do ladinho ali Atualizou Mas nessa imagem aqui Estamos assim Estamos assim Meio parada Aqui me quebrou a 15 Eu acho Por isso que tá assim Mas, mano É, é Eu tenho um soninho Depois do almoço Tô conseguindo gravar Um pouco mais rápido Olha isso aqui Isso aqui eu posso colocar aqui É o coisa El Cosa Então eu posso colocar no shift Então eu vou colocar no shift Como é trinket, né, mano? Vou deixar no shift E vou deixar esse elemental aqui Aí, por exemplo Tô curando o cara Eu pego Coloca Coloquei no maluco ali, ó Nossa, mas cura muito, viado Meu amigo Olha esse trinket O que que ele faz? Por quantos segundos? A cada 0,4 segundos Acumula até 13 vezes A cura começa fraca Mas aumenta Ao passar do tempo Eu posso usar ele Mano, bem até Mas eu acho que Não sei, velho Eu acho que o acerto crítico Talvez seja melhor ainda Porque ele não é muito Ele dá 723 de intelecto Esse aqui dá 658 de intelecto Porque esse aqui é mais forte Esse aqui Recuperar mana e pôr uma cura no cara Tipo, como é utility Eu vou tentar usar mais esses trinkets Esse aqui como é passivo É o efeito passivo Eu não vou usar tanto Deixa eu ver Quanto que cai meu acerto crítico 29% sem esse berloque Se eu colocar esse berloque No lugar desse aqui Continua 29% Ah não, é porque Não, tá certo, tá certo É porque eu tô contando Com a corrupção, gente Corrupção não Com o efeito Ele tá equipado Os feitiços têm a chance De me conceder 972 Então ele não Automaticamente Ele não vai aparecer aqui direto Não muda minha porcentagem Não é status É chance de procar Então, mano Eu acredito que a gente Pode fazer isso aqui sim E testar nas pedras aí Se o cara estiver morrendo Já pega um Joga, tá com um tring Na verdade Isso aqui com uma skill de cura, velho Eu vou deixar Deixar aqui mesmo Não, vou deixar aqui Isso Aí, ó Fechou Ficou lindo Beautiful E é isso, meus manos Obrigado por terem assistido Mais um vídeo de baú Da semana Esse, se eu não me engano Foi o baú 7 Olha, a gente já tá aqui Faz 7 semanas Fazendo esse conteúdo pra vocês Isso significa que a gente Tá 7 semanas Postando vídeo todos os dias Exceto sábado ou domingo Que às vezes eu vario, né Domingo eu faço live e tal Mas, mano O canal tá Muito gostoso Meu celular que pitando Minha comunidade Minha comunidade A nossa comunidade Tá crescendo cada vez mais Tem novos youtubers Chegando aí Se vocês quiserem conferir Outros criadores de UOL Se você rolar A página do meu canal Lá no final Tem todos os criadores Que eu acompanho Que eu conheço Alguns até já chegaram A jogar aqui comigo Então fica a sugestão Pra vocês E vamos chegar no Shadowlands Muito bem Com muito ânimo Pra gente poder fazer conteúdo E se vocês quiserem ver A prévia do Shadowlands Eu tô jogando a beta também Tá cheio de vídeo no canal Numa playlist aqui, beleza? Um beijo pra todo mundo E se inscreva Se você não for inscrito Pra ajudar nós Tamo junto, queridos Abraços Até mais Boa noite pra vocês Amanhã tem mais Meio dia é nóis, mano